Os caras estão fuzilando o bagulho, velho. Que isso, velho? Caralho, mano. Rafa. Como é que tá? Eu não bora, velho. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Agora, HDR. Só de HS. HDR. Não, EBR só de HS. EBR? Puta que pariu. Então, peraí. Bota o modo só de HS. É, eu vou botar o modo só de HS. Calma aí. Nossa. Caralho. Olha essa mira, velho. Mano, ela mira muito rápido, velho. Não, essa daqui vira rápido. Nossa senhora, velho. E aí, vem então. Você é louco, cara. X, x, x. X, x, x. Vai, 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 vai. Oi. Mano, é impossível. Vai, 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 vai. Caralho, não acerta nada, porra. Não acerta nada. É só na cabeça. Caralho, não acerta nada, porra. É só na cabeça, velho. Não acerta nada, porra. Não acerta de jeito nenhum. Não é isso, velho. Caralho, mano. Que bagunho bizarro. Que mapa, pô? Esse mapa é ruim, né? Você viu? É o mapa do Battlefield. É o Beto, o Beto. Na florestinha. Ah, tem uns caras que ficam lá no canto só, velho. Uou, louco, meu. O esquema é se atirar e puxar pra cima. Nossa, eu pus um setup aqui pra mirar mais rápido, mas não tenho a menor necessidade de mirar mais rápido. O bagulho já é rápido demais na conta. Nuz! Caramba. O que fode nesse mapa aqui é porque ele é vertical, né, velho? Aí, pra você mirar na cabeça dos caras é impossível, mano. Olha isso. Se fosse um mapa horizontal, eu tava tranquilo. Esse mapa tem muitos níveis, viu? Feito o nó, não tem vantagem. Ah, cara, eu não acerto nada, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Caramba. Ai, meu marido. Cara, como assim, velho? Desisto desse cara. O cano está me caçando, mano. Ah, que é isso? Não! Onde você está com a feira, hein, gente? Um pouco doleu, chá. Não! Foda, 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 foda. Foda, foda. Foda, foda. Não acerta! Caralho. Caralho, cara. Eu não acabei de cedo. Caralho. isso nossa vou ser bem sincera, não sei como que eu ganhei esse aqui não, véi não sei não sei vamos fazer o seguinte, eu vou mudar o mapa mas vai no mesmo esquema ele quer mudar o mapa e no mesmo esquema é, é porque esse mapa ele é ele é vertical, fica muito difícil acertar na cabeça se for um mapinha mais horizontal assim ó, vou do banheiro porra, vai no do banheiro do banheiro e foda-se, não tem nem onde subir aí ó, do banheirão só vai é esse mesmo, só vai mesmo arma, não pode mudar não mesma arma, mesma arma, eu curti bagulho zoado tem uma força tem uma força tem uma força tem uma força a resposta é o seguinte Ah, vamos pegar até o cara. Ah, cara, mina, meu chave. Ai, cara, ai. Ai, cara, ai. Cara, ai, cara, ai, perdoe, metralhadora, velho. Cê viu? Ai, cara, ai, cara. Nossa senhora. Cara, ai, mano. Ah, porra, velho. Ah, porra, velho. Ah, porra, porra, porra. Ah, porra, 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 porra. Ah, porra, porra, porra. Ah, porra, porra. Os caras estão gastando o peito inteiro do Amei, velho. Carai, miado. Puta, esse cara aqui não está no put, não. Esse cara está petradeiro, velho. É quick, cara. É quick, cara. Vem atrás, porque você está transatado. Ah, mas. É essa, meu? Mano, que que é isso, cara? . E aí PC, PC não está errada. . . Mas não acerto de jeito nenhum. Ai, cara aí, tem que nascer com, pulando, pulando, nasce pulando. Os caras tão andando quick não, velho. Vai dar quick, mano. Ai, cara aí. Mal que turno, mano. Ai, cara aí. Caralho. Uh. Só vai, Vian. Caralho, não acerto ninguém. Caralho. Mais um barriga. Mais um barriga. Mais um barriga, cara. Tem a branca, na cabeça. Não! Caralho. Caralho. Caralho, não tem isso, velho. Tem tá uma bagunça. Nossa, tem um ano que eu não acerto ninguém, carai Os cara tá fuzilando o bagulho, velho Que isso, velho Caralho, mano O cara que eu pegar fuzilando, eu vou fuzionar também, velho Tá bom, não, eu não tô fuzilando Não, tá mais fuzilando A gente vai precisar de preparar um bagulho Ó, tá fuzilando aqui A gente vai precisar de preparar um bagulho Meu Deus Caralho, eu tô no bagulho Ai, caralho E o soco? E o terceiro, não Cadê o soco, base? Cadê o soco, base? Caralho, viado Caralho, tu faz parecer ser fácil Você foi louco Aqui ó, o link dos participantes Esses réperos ali pra entrar é demais Vai, muda a arma agora Ah, não, agora vai ser uma massa Essa aqui eu curto Car sem mira Car sem mira Car sem mira Tá Vou até hacking aí Tchau.